Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje, completando aqui a nossa retrospectiva da franquia Predador vou falar sobre O Predador, filme de 2018 dirigido pelo Shane Black mas antes vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos olha, um dos motivos que me faziam hesitar sobre fazer ou não uma retrospectiva de Predador era justamente ter que falar sobre esse filme de 2018, o dia chegou, então vamos lá bom, depois que Predadores foi lançado em 2010, o filme tem um resultado de bateria bem morno não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso e não trouxe aquele interesse, aquele despertar aquela reignição na franquia Predador que acho que a Fox esperava então, alguns anos depois, lá pra 2014, 2015, eles começam a desenvolver um novo filme agora com o Shane Black o Shane Black, pra quem não sabe, foi um grande script doctor em Hollywood durante as décadas de 80 e 90 o que é um script doctor? É um profissional que basicamente faz um polimento, faz uma revisão algum serviço adicional no seu roteiro pelo qual ele não vai ser creditado geralmente é como se fossem os escritores fantasmas de Hollywood são os caras que chegam lá pra salvar o seu roteiro Shane Black viveu disso por muitos anos até ele finalmente entrar no ramo de roteirista profissional com filmes como Máquina Mortífera, ele escreveu o primeiro Beijos e Tiros, de 2006, com Robert Downey Jr. e o Val Kilmer e mais recentemente, o ótimo Dois Caras Legais, de 2016 e curiosamente, como ele tinha feito esse trabalho de script doctor em 1987 pro Predador, ele tem um papel menor no filme como Hawkins, um dos membros da equipe do Dutch curioso, né? Aquele personagem coadjuvante do primeiro filme é chamado pra rebootar, reiniciar a franquia Predador nos cinemas e pelo que o Black fala muito nas entrevistas dele na época a proposta dele era inovar o Predador era transformar ele num evento, em algo grandioso diferente de tudo que a gente já tinha visto bom, diferente de tudo que a gente já tinha visto com certeza ele consegue mas alguma coisa deu muito errado nesse processo porque o resultado final do Predador de 2018 pelo menos pra mim, é vergonhoso a história do filme acompanha um Predador fugitivo que acaba indo parar na Terra depois de ser abatido por uma nave misteriosa lá, ele chama a atenção do mercenário McKenna vivido por Boyd Holbrook que então apanha suas armas e seu equipamento e as envia por correio pra sua casa ao mesmo tempo, um laboratório secreto do governo faz estudos na tecnologia e no corpo desse Predador fugitivo que logo atrai a chegada de seu brutal perseguidor ó, eu juro, até descrever a história desse filme me dá preguiça Shane Black, brother, cara máquina mortífera é foda beijos e tiros é maravilhoso dois caras legais, então sem comentários, é incrível mas o que que você tava pensando com esse Predador? sério, conseguiu ficar ainda pior do que o Homem de Ferro 3 que ele também escreveu e dirigiu junto com o Drew Pierce, inclusive que é co-roteirista desse filme assim, em defesa do Black, esse foi um filme que foi muito, muito afetado pela Fox durante a pós-produção a gente tem várias imagens de bastidores de elementos que acabaram não entrando de cenas de ação inteiras que acabaram sendo cortadas e até de outros Predadores que apareceriam nesse filme nada disso tá no corte final eu li entrevistas ou ouvi de alguns editores que trabalharam no corte desse filme que foi uma das experiências mais terríveis de toda a carreira deles porque esse filme mudava o tempo inteiro o que indica uma insatisfação uma insegurança do estúdio em relação ao projeto que eles estavam desenvolvendo aí a dúvida que fica é tá, beleza mas é porque a ideia do Shane Black não era boa o bastante ou ela era diferente do que eles queriam enfim, tem um conflito criativo aí que nunca vai ser muito claro mas o Shane Black não é totalmente isento de culpa porque eu acho que o ponto de partida do filme já é muito fraco eu acho que desde o começo o Black faz uma construção tão frágil da história da ordem dos acontecimentos, de todos os eventos toda essa história do menino autista vivido pelo Jacob Tremblay que através dessa condição consegue entender a linguagem dos Predadores eu acho absolutamente ridículo quase ofensivo até como se ele estivesse colocando o menino autista e a criatura alienígena meio que na mesma gaiola, no mesmo círculo o Shane Black tem esse vício que às vezes é meio irritante de querer colocar um personagem que é criança que é completamente brilhante, completamente carismático às vezes funciona com dois caras legais mas no caso do Predador e eu também coloco Homem de Ferro 3 nessa categoria é muito irritante, não faz o menor sentido eu nem culpo muito a performance do Jacob Tremblay nesse sentido porque ele tá completamente perdido numa subtrama que só atrapalha que parece que tá vindo de outro filme aquela imagem do menino da criança com a máscara do Predador é que, pelo amor de Deus, por que o boy do Holbrook manda o equipamento e a máscara do Predador por correio, cara? nossa! e pior ainda pra mim e isso sim, é completamente Shane Black é o humor desse filme o Shane Black enche esse filme de diálogos todos espirituosos, meio sarcásticos aquele diálogo estilo A Saturday Night Live que eu já falei que eu não gosto de personagens questionando coisas reparando no nome do Predador fazendo um comentário meio metalinguístico sobre como o mais correto seria caçador e não predador e tem, nossa, um grupo de personagens que ele consegue colocar tantos atores legais o Trevante Rhodes, o Sterling K. Brown Thomas Jane, Olivia Mann ele consegue tornar todo mundo detestável ele consegue me fazer não me importar com nenhum desses personagens mesmo quando todos eles têm que se unir pra formar um tipo de esquadrão suicida pra ir atrás desse predador gigante que tá perseguindo o fugitivo fazer uma aliança com esse outro predador é tão monótono, é tão chato é cheio de piada sem graça só pra ter o King Michael Kill fazendo piada de mãe pode até funcionar pra algumas pessoas não sei, mas não foi o meu caso eu simplesmente detestei todos esses personagens e assim, como diretor o Shane Black é um roteirista bem melhor eu acho, né acho que em todos os quesitos apesar de ser um filme pra maiores com toda essa liberdade de poder cortar a cabeça de ter sangue, de ter gore eu acho que é um filme bem chapa branca bem genérico nesse sentido eu acho que ele tem muita pouca exploração da figura do predador em si das coisas interessantes que ele é capaz de fazer das habilidades, dos gadgets mesmo o visual desse predador novo que é o grande vilão eu acho que bem qualquer coisa é mais do mesmo eu acho que o Predadores do Nimrod Antal era bem mais inventivo nesse sentido nas brincadeiras com o visual da tecnologia alienígena e tudo mais tem até uns cachorros da raça do predador nesse filme que são bem descartáveis e sabe, pra mim eu lembro quando eu assisti esse filme na cabine de imprensa anos atrás ele já começa de uma forma muito estranha porque logo nos segundos iniciais quando a gente vê os créditos da Fox, da produtora ele começa com uma perseguição de nave abruptamente, muito rápida sem o menor preparo como se ele tivesse se largado na situação e é diferente do início do Predadores porque o início do Predadores é uma situação de desconforto de incerteza eu comparo esse início de O Predadores 2018 com o de Star Wars de 1977 por exemplo é um filme que também começa com uma espaçonave perseguindo a outra mas você vê que ele toma muito mais tempo ele tem muito mais calma ele tem um enquadramento muito mais elegante uma geografia legal nessa primeira cena e mais do que isso um longo plano pra deixar a cena respirar O Predador começa acho que com 5, 6 cortes rápidos que só deixam essa perseguição muito confusa não tem momentum sabe, quando o filme começa desse jeito é sinal de problema e depois que eu ouvi que ele teve esses problemas na montagem na pós-produção tá tudo ali é um sentimento que vai se arrastando durante o filme inteiro até ele chegar naquela cena final que é uma das conclusões mais vergonhosas que eu já vi na minha vida tanto pelos efeitos visuais envolvidos quanto pela ideia ridícula que eles querem colocar ali quando acabou esse filme semanas depois eu vi que não ia ter uma continuação desse reboot graças a Deus porque esse filme eu pessoalmente acho ruim demais pra O Predador de 2018 eu dou uma nota 1 pois é é uma pena quando esse projeto foi anunciado anos atrás eu até tive esperança até porque era o Shane Black saído de Teres Caras Legais ver ele voltando na franquia num papel completamente diferente lé do engano o filme é ruim pra mim não se salva quase nada mas pelo menos eu acho que O Predador de 2018 colocou a barra tão lá embaixo que é impossível o Prey ser pior do que esse filme eu acho que pelo menos O Predador de Shane Black nos dá esperança de que a franquia só pode ir pra cima agora então deixem aí nos comentários se vocês gostam de O Predador ou se vocês também não gostam desse filme e claro pela última vez qual a expectativa de vocês pra Prey o filme que vai chegar no catálogo do Star Plus no dia 4 de agosto com o título Predadora Caçada então comentem aí obrigado pela visita e até a próxima sessão